O pai se emociona só de lembrar da situação que a menina ficou depois do acidente. Ele estava trabalhando quando soube do que aconteceu e chegou a pensar no pior. Eu vi ela lá dentro do gol já, né? Quando eu vi ela... Pensei que eu ia perder a minha filha. O acidente foi na terça-feira, dia 25 de maio. A Hillary estava com a madrasta a pé, subindo aqui a avenida, elas estavam voltando da escola. Quando em direção oposta aqui na avenida, veio um caminhão caçamba. Ao passar por esse desnivelamento aqui do asfalto, por causa dessa tampa de esgoto, o caminhão trepidou. A tampa da caçamba abriu de uma vez e foi com tudo no rosto da menina. Imagens de circuito até mostram o caminhão passando e a tampa se abrindo. Mas a árvore tampa o momento do acidente. Repare de novo. Quando eu olhei para trás, depois que o caminhão passou e olhei para trás, ela já estava caída. Para mim ela tinha até escorregado. Aí eu soltei as bacias que eu estava e corri perto dela. Quando eu olhei ela estava desmaiada, desacordada. Aí eu peguei e comecei a gritar, sacudia ela para ela acordar nada. Aí eu pensei até no pior, né? O milagre dessa história é essa garotinha linda de 10 anos, a Hilary. Ela levou 7 pontos em dois lugares da cabeça e fraturou o osso em 4 pontos do rosto. Foram 6 dias internada no gol até a tão esperada alta médica. Este vídeo mostra a saída do hospital. No rosto ainda tem inchaço, alguns hematomas e machucados. Mas com certeza ela é dona de uma recuperação recorde. Do acidente a menina não se lembra de nada. Mas os dias no hospital ficaram para sempre na memória. Como é que foram esses dias no hospital? Foi péssimo. Eu só chorava para ir embora. Eu só queria ir embora. Não consegui ficar lá mais lá. Um processo difícil para todos os lados. O pai da menina trabalha em caudas novas. Mas durante o tempo de internação, teve que ficar sem trabalhar. Eu deixei meu emprego para cuidar dela, né? Mas também não me arrependo não. Porque o importante é a saúde da minha filha, né? O importante é ela estar bem, estar do jeito que está. E eu largaria tudo de novo. Tudo. Mas agora eles tentam se apegar a uma nova vida. A Hilary tem dois aniversários para comemorar. Para completar essa alegria, a família aguarda a chegada do caçula, Enzo Gabriel. O motivo desse sorrisão da irmã mais velha. O que você quer fazer com os irmãos enxergar? O que você já está programando para ajudar a sua mãe drasta? Brincar com ele, olhar ele, fazer um monte de coisa com ele. Brincar, morder ele. Nossa família é muito unida. Então, foi uma coisa que aconteceu que vai nos unir cada vez mais, né? Então, foi uma coisa que vai nos unir cada vez mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.